Olá! Hoje eu vou fazer quatro peças, já deixei tudo pronto. Essa é a argamassa que eu uso, que é a Colavit AC3 branca. É o que todo mundo me pergunta. Esse é o meu copo medidor, que é um copo de plástico de requeijão. A água. E também eu uso a máscara e a luvas, tá? Pra pegar a argamassa e depois colocar a água, porque solta um pozinho e faz mal pra saúde. Só esqueci de pegar a peneira, pois eu peneiro todas elas. Então, vocês estão vendo como eu gosto de deixar a minha massa mole, mas consistente. É claro que eu vou ter que acelerar bastante em várias partes do vídeo. E vocês que sempre estão me acompanhando, vocês até já sabem, que eu misturo muito bem a massa, tá? Mexer muito bem. Então, eu peguei um potinho pra fazer a cor. Então, eu vou pegar de cada bacia. Não se preocupem, que eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo, tudo que eu fiz, tá ok? Isso em todos os vídeos eu já estou fazendo dessa forma. Vou usar o corante líquido amarelo. Vou pingar 15 gotas. Olha como engrossou. Então, o que eu faço? Eu coloco só um pouquinho de água, que ela volta ao normal. Vou misturar o corante líquido preto. Vou pingar 3 gotas. Então, eu fiz um verde musgo. Vou mostrar pra vocês por que que eu estou fazendo. Olha esse verde, é o verde musgo, um pouco mais claro. É claro que eu fiz um pouquinho mais escuro, porque depois ele vai clarear. Eu fiz porque a cliente me pediu. E depois eu vou mostrar em fotos, porque eu já entreguei outras peças pra ela e já até postei no Insta. Então, eu pegando a cor, vou colocar na bacia e vou fazer o desenho com o meu palito, que vocês até já sabem a maneira e a técnica que eu faço. Olha como ficou. Pegando o molde, que é um pote de plástico que eu já fiz o kit banheiro, que tem até aqui no canal um vídeo. Esse é um frasco, pete de 250 ml, já deixei a água e coloquei uma tampinha. Então, eu vou pegar a cor e vou colocar no molde pra fazer um efeito. E com a colher, eu vou espalhar tudo dentro do molde. Eu colocando a massa no molde e fiquei pensando, nossa, eu fiz errado. Porque esse que é onde eu tô colocando, eu separei tudo, é da saboneteira líquida. Esse que agora estou vibrando e que vou furar as bolhas de ar que vão subindo e vou fazer o porta-escova de dente. Eu fui buscar o martelinho de ponta de borracha, que lhe ajuda bastante também pra subir as bolhas e também auxilia na hora que eu coloco o contramolde. Furando as bolhas, as bolhas de ar que subiram. Esse é um copo de plástico de 300 ml. Eu preferi fazer com esse porque não tem a marca. O que eu faço? Eu pego o outro só pra colocar o pedrisco, pra fazer o peso, tá? Vocês podem estar colocando o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Tem um detalhe que eu não mencionei, mas adiantei vários processos aí. A vaselina líquida. E eu passei já no molde e no contramolde. Olha pra vocês verem a diferença aí que tem que ficar um centímetro ou um centímetro e meio pro fundo não ficar fino. Então, olha aí, a vaselina líquida e muito importante pra passar pra desmoldar ou desenformar. Então, colocando a fita crepe na lateral pra poder depois prender no molde pra ficar mais seguro. Vou centralizar, vou afundando e depois eu pego o martelinho de ponta de borracha pra me auxiliar. Por quê? A massa, ela vai subindo e vou acertando pra ficar certinho. O que vocês não podem fazer, que como todo mundo me pergunta, é ficar mexendo muito no contramolde. Pra quem já sabe fazer, mexe daqui, mexe dali, não aparece muitas rebarbas. Mas se ficar tira, põe, tira, põe, suja muito o molde, o contramolde, aparecem as rebarbas, a borda fica estranha. Então, furando agora as bolhas de ar que subiram e vou acertando a borda. Vou fazendo as peças e vou colocando na prateleira pra não atrapalhar, porque eu vibro, mexo e aí eu vou fazer outra peça. Então, agora sim, fazer a saboneteira líquida, né? Com o frasco de 250 ml. Mexendo todas as massas, né? Que tem que mexer sempre, tá? Misturar muito bem e fazer o mesmo processo. Então, vou colocar a cor, vou fazer o desenho, vou também, depois de colocar na bacia, eu vou pegar e colocar no molde pra fazer um efeito diferente, tá? Então, vocês viram aí, né? Mexendo com o palito. E vou fazer a mesma coisa. Vocês viram mexendo aí, né? Então, eu fico pensando como é que eu vou fazer e aí na hora eu crio. Então, eu coloco pra fazer um outro efeito, de uma maneira diferente, pra peça sair diferente. Então, com a colher, eu vou, olha como eu mostrei pra vocês, aonde fica o branco, eu coloco aonde tá o efeito, que eu coloquei mais o verde. E assim, eu vou espalhando tudo dentro do molde. Gente, eu vou fazer o mesmo processo. Então, eu vou ter que acelerar. Eu não gosto muito de acelerar, né? Que fica muito rápido. Mas eu vou fazer tudo a mesma coisa. Então, qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários pra poder te ajudar. Então, pegando o frasco, olha aí a medida, né? Que eu mostrei pra vocês. E vou centralizar. E vou afundar, subir, afundar, subir, até junto com o martelinho, pra me auxiliar, que a massa vai subindo. E até chegar num ponto que ela fique certinho. E a borda também. Depois de acertar, eu coloco a fita crepe. Mesmo colocando a fita crepe, eu vou com o martelinho, eu vou com um palito para furar as bolhas, eu vou arrumando, eu vou acertando. Gente, é uma peça, não importa se é encomenda ou não, se é pra você, tem que fazer tudo certinho. Pegando a bandeja, que é um pote de plástico, esses dois também são pote de plástico que eu cortei. Só que com o tempo, ele vai deformando esses dois potinhos de plástico. Olha aí eu mostrando pra vocês. Em outro vídeo, que tem aqui no canal, falaram pra mim fazer um furo embaixo. Tô mostrando a marcação e o furo. Eu fiz um furinho pra ver se realmente não vai sair a bolha. Mas acho que o furo ficou tão pequenininho, não tenho muita certeza se vai dar certo. Mas tudo é um teste. Mesmo que seja uma encomenda, vou fazer dessa forma. Vocês viram que eu coloquei o peso e tô acertando os contramoldes. Mexendo bem as massas e vou fazer tudo a mesma coisa. Colocando as cores dentro da bacia pra fazer o desenho com palito. Deixo tudo organizado. Aí eu pego o molde, a cor e vou fazer um efeito pra que fique na bandeja. E vou jogando com colher. Vou vibrar e vou dar uma olhada no geral pra ver se tem muitas bolhas. Pelo que eu vi, tá ok. Então, eu pego o palito e vou furando as bolhas que subiram, as bolhas de ar. Pegando o contramolde um por um e vou afundando. Vocês viram que eu coloquei de um lado, depois fui apertando do outro e vou fazer a mesma coisa com o outro. Assim, eu vou acertando pra ficar igual, no mesmo nível. E com o martelinho, isso vai me auxiliando. E com o palito, eu vou furando todas as bolhas que subiram. Mexendo a última bacia, misturando muito bem, porque essa daí, né, é a última. Com um bom tempo, né, sem mexer. E também mexendo a cor. Antes de passar a vaselina líquida, deixa eu mostrar. São dois potes de plástico. Eu quero fazer uma outra bandeja e vou fazer com vocês. Para fazer um teste, pra ver se vai dar certo, pra ficar uma coisa só. Porque a outra bandeja tem dois buracos. Então, agora, passando a vaselina líquida no molde e no contramolde por fora. E vou colocar o peso, que é o pedrisco, que vocês já sabem, para fazer o peso. Vou repetir tudo de novo, o mesmo processo. Dessa vez, eu vou jogar no molde, porque eu estou com saudade. Senão, vou colocar com colher. Só agora, no finalzinho, que eu raspo tudo. E aproveito, vibro a bandeja, o molde, pra acertar. Eu reparei que eu coloquei muita massa. Então, eu vou tirar, que eu acho melhor. Gente, é tudo um teste. Eu coloquei um copo e meio. E foi muita massa. Então, eu vibrei, furei as bolhas com um palito. Vou centralizar e vou afundar. Só que afundando, eu tive maior medo que a massa ia cair. Porque tinha mais massa ainda. E mesmo assim, eu vibrei, fiquei pensando. Falei, vou deixar dessa forma. Como sobrou massa, eu fui buscar para fazer porta-copos. São tampinhas que vêm doce. Eu reaproveito. Então, eu vou pegar essas duas. Vou passar a vaselina líquida. E pego a cor e a massa que sobrou. E coloco no molde. Eu fazendo o porta-copos, eu pensei. Ah não, tá errado. Muita massa. Eu errei, porque eu fiz com um copo e meio. Se eu tivesse colocado um copo só, ia dar certo. Então, eu tirei mais massa. Eu acertei. Como sujou, eu limpei com o cotonete para não apresentar rebarba. Deixei tudo limpinho. E aí sim, eu coloquei o contramolde e afundei. Mesmo assim, eu achei que afundei um pouco mais. Essa bandeja, eu queria fazer, mas não com muita profundidade. Mas tudo é um teste. Vamos ver o que vai dar. Vocês viram que eu mostrei que nem sujou na hora que eu tirei o contramolde. E aí, fazendo o porta-copos, o restante da massa. No total, foram seis peças. Vou deixar três dias no molde. E voltarei para desenformar. Depois de três dias no molde, vamos desenformar. Tirando a fita crepe e a água. E já vou entrar com o secador. Pronto. A primeira peça desenformada. Olha esse tom de verde que ficou na saboneteira líquida. Agora, é só puxar o copinho que ele já sai. Vou pôr uma toalha para proteger a peça e entrar com o secador. A segunda peça desenformada, que é o porta-escova de dente. Que graça que ficou. Muito fácil de desenformar. É só puxar que ele já sai. Onde estou apontando, apareceu uma pequena bolha. Mas bem menor que aquele furo que eu fiz. Acho que o furinho ficou muito pequeno. Acho que eu tenho que aumentar o furo. Então, agora, tirando o molde da bandeja, que saiu muito fácil. Tirando agora os porta-copos. Desenformando a última peça. Tirando o pedrisco. E depois é só puxar, né? O molde que sai muito fácil. Na verdade, essa bandeja é opcional. Vamos ver se vai dar certo. Pronto. Tá aí todas as peças desenformadas. Vou deixar secar bem na sombra. E voltarei com o processo final. Antes de eu entrar com o processo final, que é a impermeabilização. Eu vou fazer o acabamento. Que apareceu pequenas rebarbas. Então, eu vou pegar a lixa massa. Essa 220 é a mais fininha. Só pra fazer o acabamento em alguns pontos que apareceu na peça. A bandeja de dois buracos não teve. Vou fazer em todas elas. E depois eu volto com o processo final. Peguei a lixa pra passar. Olha a pequena bolha. Estourou um pouquinho só. Mas tudo bem. Vou fazer o acabamento. Todas as peças bem secas e limpas. Vou fazer uma só pra vocês verem. Vou passar a resina acrílica base de água. Vou dar quatro de mão. A cada de mão, eu vou respeitar em quatro em quatro horas. Vou fazer um pouquinho pra vocês verem. E volto com todas as peças prontas. Gente, eu vou dar quatro de mão. Porque vai ficar no banheiro. Vocês olham a especificação de cada impermeabilizante. Ok? Cada marca tem a sua especificação. Veja no rótulo. Todas elas ficaram prontas. Vocês viram que eu coloquei rolha. São rolhas que vem nas garrafas de vinho. Qualquer outra garrafa. Eu corto com estilete. Tá? Eu já até mostrei como que eu corto aqui em algum vídeo aqui no canal. Então, a bandeja ficou pronta. O porta, escova de dente e a saboneteira. A cliente pediu pra que eu colocasse essa válvula imitando madeira, tá? Porque eu já tinha feito pra uma outra cliente colocando o prato escovado. A cor prato escovado. Então, ficaram aí essas peças dessa forma. Que seria o kit banheiro que ela vai colocar no banheiro do filho dela. Eu achei uma graça. Me diz aqui o que vocês acharam. Esse é o kit. Agora, essa bandeja eu fiz opcional. Olha, deu pequenas bolhas. Infelizmente, isso acontece. Não me incomoda. Eu sei que pra muitas pessoas a bolha incomoda. Gente, isso é uma arte, tá? Eu acho lindo. Então, ficou dessa forma também essa bandeja. Não sei o que ela vai escolher. Mas, eu vou deixar aqui algumas fotos que ela já levou de outros kits, né? De outras cores. Então, aí, o porta-copos que sobrou a massa. E o mini cachepô que ela pediu pra que eu fizesse nesse tom de verde. E aí, o que vocês acharam? Me diz aqui. Vou gostar de saber. E aproveitando, deixe um like. Compartilhe esse vídeo. Espero vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.